Olá, ai, 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 olá, meu querido, bom dia pra você Eita, doidão esse microfone louco, ó Gente, olha só, há um tempo apareceu um meme aqui no canal A gente tá ligando em alguma página de meme, não lembro exatamente o que a gente tava fazendo naquele vídeo em questão Mas apareceu uma imagem onde tinha um comentário de um rapaz relatando o que aconteceu Quando ele tomou um produto que estava sendo recomendado em um vídeo do YouTube Você não entendeu nada? Eu vou te mostrar E, meu cara, antes de começar esse vídeo aqui, eu vou te recomendar novamente a OneXBet Que é o melhor site de apostas esportivas online da atualidade, meu cara Cara, e presta atenção na boiada, principalmente você aí que gosta de esportes em geral, tá? Pode ser futebol, pode ser basquete, pode ser tudo, mano, tudo que tu imaginar Todo valor que tu colocar, eles vão dobrar Ou seja, tu vai colocar lá 10 reais pra apostar, vamos supor Eles vão te dar mais 10 na tua conta Isso até o valor máximo, claro, de 100 dólares Então se tu botar 100 dólares lá, eles vão colocar mais 100 na tua conta Tu vai ficar com 200 dólares, 200 dólares hoje em dia, 800 reais E aí a gente faz as tuas apostas lá Claro, não é só esportes, tá? Tem esportes também Claro que isso não é uma dica de investimento, tá? É uma dica de entretenimento, que pode virar um investimento Pode te dar muito dinheiro se tu entender sobre esportes ou esportes, né? Qualquer um deles Existe esse canal aqui chamado Diva aos 50 É um canal maior que o meu, inclusive 942 mil inscritos Um canal que pertence a essa senhora Que... Bom, eu não sei exatamente o que ela produz Mas imagina que seja um conteúdo pra uma galera de um público que não sou eu, né? Mas imagina que seja um conteúdo legal, né? Até porque esse vídeo aí, que tem 3 milhões de visualizações E ensina você a eliminar 20 quilos de fezes em um dia Você que tá com o intestino preso aí, ó Em um dia não Uma hora Eu li errado Seca estômago alto, barriga grande em um dia Não sei Enfim Mas a questão aqui é que o vídeo é legal O vídeo de fato ela vai ensinar aí Eu recomendo que vocês vejam É só digitar aí Elimine 20 quilos de fezes em uma hora Mas o que a gente veio assistir aqui É acompanhar os comentários Os comentários desse vídeo são de fato uma obra-prima Vamos ver o que a gente acha por aqui, tá? A brincadeira é essa, tá? Eu só abri e... Vamos ver Quem veio só pra ver os comentários Tô morrendo aqui É verdade Eu vim só pra ler os comentários, ô Emelie Eu vim literalmente só pra isso Aliás Não que o vídeo seja ruim, né? Você que tá querendo... Essa véia foi enviada pelos iluminados Pra reduzir a população do Brasil Porque é tão foda assim, né? Vamos ver, né? A gente acompanhou uma história Que apareceu nesse meme, né? Vamos lá Já sei uma história aqui do Jonas Torre Vamos ver Eu fiz o chá E tomei Pois estava 23 dias sem cagar Caralho, tá mal, hein? Só que como eu não botei fé Fui no shopping Trocar uma camisa Exatamente esse comentário popularizou Tanto é que tá com 42 mil likes Vou puxar o meu like Que eu quero participar disso Quando o vendedor foi pegar meu número certo Comecei a suar frio Peguei a camisa Que nem viu o número Quando eu tava no caixa A compota não aguentou E quando eu pensei que iria peidar Me caguei lindo Foi um estouro de merda Tava com uma calça na boca Tava com uma calça de boca apertada E não tinha por onde a merda sair Parecia a bunda da Gracena e Barbosa Estão grande Saí correndo da Colombo Com a merda escorrendo pelo corredor Uma senhora escorregou Atrás de mim Minha mulher teve que comprar uma calça na Renner Enquanto tomava coragem de sair do banheiro Quando saí metade do Shopping Plaza Sul Tava interditado Mas a gente tinha se podido no botijão Tentando cacau chão Por um momento eu achei que participava das gravações Por um momento eu achei que participava das gravações De Fantástica Fabia de Chocolate O William queria me dar uma cueca dourada A senhora ali vai ser processada Por esse diabo verde que chama de chá Pelo amor de Deus Eu não consigo Bom, e aí tem a divulgação do Instagram dele Isso aí provavelmente foi editado Mas tudo bem O fato aqui é que a gente já põe exatamente essa mensagem Esse foi o texto que fez eu vir até esse vídeo Pra procurar mais dessas Elixir da Diva Elimina tudo Até as pregas Ah, é forte mesmo aparentemente Tive crise asmática lendo os comentários Morri, mas passo bem Tudo bem Você vai ter um cagaço Você vai ter um cagaço tão grande Que você não tem noção Peraí, 1 minuto e 18 Vamos ver Você vai ter um cagaço tão grande Que você não vai ter noção Mas olha, vai limpar tudo Se não limpar, minha filha, então Aí é difícil Porque A vontade de testar é grande Mas o medo de dar certo é maior ainda Gente, pelos comentários Eu acho que dá muito certo, cara Eu faço um vídeo Não, não vou fazer um vídeo testando Cara, é Deus me livre Eu gosto A planta usada é simplesmente um laxante Pra tu sentar a bunda no vaso Como assim? A planta que é um laxante? A natureza é incrível, né? Nossa, caguei tanto Deu até fraqueza Foi tanta bosta que desceu Que até decidi cagar Na peneira Porque eu fiquei com medo De perder os órgãos internos Cara Cagar na peneira, tá ligado? Vai que tu caga do intestino E pelo menos fica ali Bota de loja Pior que minha mãe tomou esse chá, tadinho E foi tomar banho Passados uns 15 minutos Ela me chamou Pra pegar um balde pra ela Quando entrei no banheiro Estava podre Ela disse que apenas peidou E caiu merda pra todo mundo Peguei sabão em pó E joguei no chão Pra ajudar Enquanto eu jogava água Aí ela peidou De novo Sujando meu pé Que nojo O que ela comeu Caiu tudo mole Cor de tijolo Enquanto eu lavava meu pé Ela abandonou a limpeza E foi deitar Mas quando a barriga Estava enorme Meu pai calculou Que estava pra vir A terceira guerra mundial E isso foi sábado Minha mãe Minha mãe só melhorou Nessa caganeira na terça Mano Cuidado com esse bagulho aí Gente Isso não é uma recomendação não, tá? Não cague em isso Por favor Os maluco do Irã Tá procurando essa mulher Caso tenha uma guerra com os eu Essa receita dela Vai ser mais potente Que a bomba atômica É, mais potente Mais fedida, né? Aliás, bomba atômica Eu tenho prisão de ventre Não defecava há seis dias Então resolvi tomar o shake Eu tinha noção Que eu queria cagar pra caralho Mas acabei esquecendo O pior dia da minha vida Fui numa festa de amigos Já que estava de férias Na minha cidade de Natal O que rolou É que comi pra caralho e tal E fui pra piscina Vocês podem imaginar O que aconteceu Comecei a peidar muito forte Correi pra sair da piscina Mas antes de chegar A escada Eu já tinha uma bola de merda Em volta em mim O pessoal saiu Ah, bom, né? Cara, o pessoal saiu gritando E eu fui direto Para o banheiro de serviço Daí o segundo problema O banheiro é um lavabo minúsculo Que é só pra urinar Já que o cano Não passa merda ao papel Caralho, que estranho Resumindo Caguei tanto que a merda Começou a bater no meu cu Já que não podia sair dali Então vi um balde perto E comecei a cagar no balde Que três horas cagando Meus amigos depois Depois de quererem matar Começaram a se preocupar comigo Consegui sair do banheiro Enrolado numa toalha Lavei meu cu com água da chuva Estraguei o banheiro Da casa do meu amigo Ele tava muito puto Que voltar enrolado numa toalha Pra casa pelado por baixo Não culpa a mulher E sim eu por ter esquecido Tinha tomado essa porra Resumo Evitem shakes pra cagar Tomem água E iogurte e abraço Não, eu não sei Ele falou tudo isso E a conclusão dele é Evitem shakes pra cagar Evita esquecer Que tu tomou shakes pra cagar Porque se tu tomou shakes pra cagar É dia religioso Sabe aqueles religiosos Que tem um dia Que não pode fazer nada Fica em casa rezando Então É o dia religioso Que tu vai rezar Pro mestre intestino Mestre intestino Deus intestino E você vai cagar muito Mas fica em casa né cara Meu Deus o bicho Pelo que eu entendi Cagou no mictório Porque como assim Não passa merda no cano E se era Eu não sei Eu acho que esse tipo de merda É aguado né Boa estratégia Hein tia Tá famosinha Fazendo os outros cagar É Tá ajudando os outros né Quer dizer Alguns ela tá ajudando Outros ela tá Tá ajudando também Porque a vida Tá mostrando pra eles Como eles são burros né Tomar um negócio Esquecer e sair de casa Tem que se fuder Acabou né Você vai ter um cagaço Tão grande Que tua barriga Vai ficar limpa Matou o povo É verdade Tô comentando E tô cagando nesse momento Aí ó Esse foi esperto Tá Ele tá lá Tichindo doendo De tanta merda Que tá saindo Mas tá comentando Dando risada Pelo menos Aí ri Já caga mais É perfeito Entendeu Mas não Os cara Pra piscina Já caguei 10 quilos Só rindo com os comentários Fora o cagaço Que ela falou É Às vezes os caras Eles nem tomam né Só abrir os comentários Já caga Entendeu O vídeo é incrível Mesmo Tu abre o comentário Começa a rir Rir tanto que caga Agora o povo Que tomou Se enche na pele O que os intolerantes Passam quando comem Algo errado Ah é Eu não tenho intolerância Sei lá Lactose Nada Aí eu nunca tive Essas B.O. aí Eu sou o cara Que eu falo Rodízio Falou 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 Falir Sabe o verbo falir O que é o verbo falir Conjugado na primeira pessoa Do singular Escolha nos comentários Tomei antes de trabalhar Não cheguei nem na porta da fábrica Caguei no ônibus Aí tu tá me tirando também né Tomar no final de semana né Véi Fala ó galera Não tô muito bem Não sai de casa Toma O cara vai trabalhar Porra Tô com vergonha De ir comprar Quinze ameixas E duas colheres de uva Passa aqui perto de casa Porque a vendedora Já vai saber Que é pra perder Vinte quilos de bora Ah 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 Vendedor só tá sacando né Ah Ah Vinte ameixa é Ah Tô ligado Tô entendendo Vai virar da pessoa hoje Eu não tenho mais Tudo que eu tinha Já foi perdido Se você quiser Caga Até morrer Faça essa receita Ela não é nem um pouco Segura radioativa Que vai te deixar Sem ar Deveria ser banido Para que os pobres Coitados também Não o que Não percam o Mas o que que é O perto desse teu português aí Vamos aprender a usar vírgula O culto já aprendeu a usar Agora vamos aprender a usar vírgula O que que tu acha Boa ideia né Sugestão apenas né Estou triste Venho nesse vídeo E vejo os comentários Ó mais uma história grande Vamos ver Vamos ver Vamos lá Meu amigo Foi inventar de tomar ontem Daí ele foi levar os filhos Pra ir no Ibirapuera Ver as luzes de natal Por volta das oito horas No meio do caminho Ele começou a sentir Dores fortes na barriga Quando foi soltar um pum Começou a cagar mole No banco do carro Puta transo das Na 23 de maio A mulher dele gritando Pedindo ajuda Os 23 a 5 anos de idade Chorando O mais novo foi vomitar Tentou segurar Mas o vômito espirrou Pela janelinha Do dente que caiu O carro dele Parecia uma câmera de gás A mulher dele Saiu desesperada Dentro do carro O pessoal dos outros carros Não sabia o que estava acontecendo O pessoal foi ajudar Acabando que tinha Achando que tinha Alguém passando mal No carro Quando chegaram perto Parecia que tinha Estourado uma bomba De merda Ele não aguentou Saiu de dentro do carro Saiu apoiando na porta Parecia que tinha Levado um tiro na bunda A merda escorrendo pela perna Que nojo A mulher gritando socorro Polvo mole pra fora Polvo mole por fora Agora o carro dele Tá todo fodido Vai ter que esperar Até dia 6 de ano Pra lá Nossa véi É verdade Aliás A mulher dele Tá puta da vida Diz que foi o pior Fim de ano da vida dela Ai mano Bicho também é canso A mulher tem razão De ficar puta Bicho toma o negócio E vai levar o filho Meu Deus do céu E o nojo E ainda é virada de ano Cara Sério Final de ano As empresas fecham Ninguém vai fazer Higienização do teu carro Entendeu O carro vai ficar podre A mulher vai ficar seca Vai entrar no banco Meu Deus que nojo Tomara que o cara tenha Banco de couro Mesmo assim A merda é muito grande Literalmente Mais um perdido Que foi trabalhar Aqui ó Tomei essas de graça E fiz trabalhar de ônibus No meio do trajeto Minha barriga deu uma roncada Meu amigo Eu tentei segurar E fiquei todo arrepiado E não resistindo mais Eu tive que soltar um peido Minha Nossa Senhora De repente O ambiente ficou empesteado Pessoas colocaram a cabeça Pra fora Aí o pé de solta Eu coloquei também Mas o pior Estava por vir Ainda estava longe No meu trabalho Eu pensei até em sair do ônibus Mas lembra que eu estava Sem dinheiro Pra pagar outro ônibus Então eu tive que pedir O motorista Para que quando ele chegasse Na primeira moita de mato Ah tá Pra parar né Eu tive que pedir Pra ele esperar Porque senão Eu não ia conseguir Chegar no trabalho Pensando em constrangimento Quando eu voltei Eu fui pra parte Foi a parte mais triste Tive que ouvir Algumas piadinhas Como olha o cagão Voltou o cagão Por favor Para na próxima moita De graça Era pra eu ter desconfiado Ainda mandou eu comer Uma banana Se eu pudesse Eu matava essa velha Eu tomou o negócio E foi trabalhar Tu que tem que se fuder Acabou É ensinamento da vida Lei natural Entendeu Lei da Involução natural Cara Quem não evolui Se fode Então tu tem que se fuder Pra aprender Entendeu Deus me livre Que velha desgramenta Minha mãe Que não cagava Fazia duas semanas Tomou isso E começou a sentir Umas contrações Da barriga E correu pro banheiro Disse ela Que cagou tanto E chegou o dia Dela de partir Porque devia ter saído Dos órgãos internos Osso E agora Ela tá tomando Soro no vaso Bom Não recomendo Tomar isso Puta que pariu Me arrependi Fui tomar isso Na zoeira Com amigos Não deu certo Eu naturalmente Mal como já tô cagando Meu pai amado Quando tomei isso Foi coisa do satanás Bom Após tomar Não senti nada Tinha tomado De almoçar Esperei 30 minutos E nada Pensei Isso deve ser doeira Decidi ir no rodízio De carne Com amigos Fui comendo E comendo Quando passou um tempo Senti algo estranho Uma sensação de desconforto Horrível Lugar lotado Imagina a vergonha Quando fui me levantar Pra ir no banheiro Saiu tudo Nessa hora Fiquei até quieto A merda saindo na cadeira O chão tudo melado A merda escorrendo Quando o cheiro veio Várias pessoas Começaram a notar Meus amigos Perguntaram Travado Porque alguém Tá sentindo o cheiro De merda aqui E eu sorrindo De nervoso Não disse nada Me levantei da cadeira Corri nesse momento Melei metade Do local Do restaurante Várias pessoas Começaram a se retirar Óbvio né Por conta do fedor Também que era insuportável Eu caguei muito Mas ainda precisava Ir pra casa Voltei pra pegar Pagar a conta Do restaurante Estava vazio E o gerente Bem educado Disse tudo bem Não precisa pagar Apenas retire Apenas retire-se Pensa na vergonha Meus amigos Meus amigos Haviam até ido embora Minutos depois Vi eles postando No grupo Que havia cagado Tudo Fiquei com o cara No chão Fiquei no carro Pensei Agora fudeu Todo policial Me parou Mas não abaixei O vidro do carro De imediato Ele olhou pra mim E parou o banco Todo melado de merda E até deu uma risadinha Eu rindo de nervoso E merda saindo Ele me liberou Chegou em casa Moro em apartamento Então imagina pra entrar E ainda Estava tendo um chá de beber Na área de festas do prédio Foi o pior dia da minha vida Gente Chorei muito já Eu saí de carro melado Melando tudo Escadas dos corredores Quando passei Na área de festas Ave Maria As crianças começaram a chorar O cheiro de carnice Estava horrível E ainda consegui Antes de chegar em casa Sujei todo o prédio Ainda recebi uma multa Dia mais desgraçado Que tive Quem pensar em tomar isso Pelo amor de Deus Tá preparado Gente Foi desgastante isso Porra o cara não usa uma vírgula Porra tem que ficar Interpretando o texto Mas é Eu não sei se é verdade Ou mentira Esses relatos Mas que são engraçados São né cara Não não Mas porra o cara Tomar esse negócio Ir pra um rodízio de churrasco O gerente tomou O maior prejuízo do mês Também Não foi só teu pior dia O gerente nem tem culpa Ele não é burro Eu acho que é isso gente Eu acho que Eu sou até um pouco Constrangido agora no final Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Não esquece do likezão Se inscrever no canal Se tu já tá inscrito Vê se o sininho tá ativado Tá Se não tá inscrito Se inscreve e também Ativa o sininho Sininho duplo Clica no sininho E bota Receber todas as notificações Desse canal Que daí tu vai receber Tudo que eu postar Beleza Eu vou ficando por aqui Valeu galera